Galera, deu uma mexida no nosso carro aqui, tá ligado? Achei interessante aqui o que a gente fez. Acho que vai dar muito bom. Ó, ficou 599, olha lá, pra você ver o anterior. E o novo agora, ele tá com 4.0, coloquei um pouquinho mais de controle. E mexi um pouco também na parte da frenagem, eu acho. Que a gente gastou o CP todo que a gente podia do carro. Então, acho que vai dar bom. Lembrando você, deixa o like. Se você não viu o primeiro vídeo, vou estar deixando aí no cardzinho pra você. Vai lá pra dar uma olhada. Beleza? O carro já tá legalzinho. Vamos então pro nosso campeonato, onde nós estamos em segundo colocado. Creio eu, que agora nós iremos fazer alguma coisa legal. Temos só dois carros na garagem ainda. Vamos pra corrida. E eu acho que agora, eu acho que agora a gente leva. Não sei. Acho que agora os carros vão ter que, né? E D600 ali o limite. A gente já deu aquela mexida, futricada no carro. Entre cada evento, você tem a chance de aprimorar seu carro. Use os pontos de carro que você ganhou pra trocar por novas peças que melhoram o seu desempenho. Eu acabei de fazer isso, minha filha. Essa montagem parece boa. Vamos pra Modelo. Vamos embora pra Modelo, então. A mulher mandou nós ir pra Modelo. Vamos pra Modelo, circuito de Modelo. Bora ver o que vai dar. Tomara que a gente, com essas peças, a gente fique um pouco mais competitivo. Apesar que nós chegamos em segundo lugar com o carro Originalson, né? Originalson. Então, vambora. É, filho. Se for para ele, já era, ó. É, velho. Vamos lá. Vamos pra cima do rolê. Ah, é. Vou desligar o controle de tração pra ver como é que a gente funciona. Tração. Esportivo desligado. Tava esportivo. Nossa, mano. Eu tô com medo de fazer isso aqui, mas tá valendo. Vambora. A gente vai ter que entender como é que o carro funciona. Vamos ir pro treino. Agora o carro tá soltinho. Soltinho na braquiara, Beg. Olha lá o bicho vindo. Olha o bicho vindo, Beg. Toma. Bora. Bora. Agora o carro tá solto, hein? Nossa, tá muito gostoso. Agora são os controles de estabilidade. Agora o trem ficou balma. Tá andando um pouco mais, hein? Tô sentindo que tá andando de quem mais. Nossa senhora. É, ali é a terceirinha. Terceirinha, sem dó, tá? Cada circuito apresenta segmentos que podemos usar pra avaliar seu desempenho geral na volta. Vamos cronometrar o tempo em segmentos importantes. Esse negócio é de ciclo. Como que acabou de concluir? Pra ver onde você pode melhorar a técnica de pilotagem. Experimente onde frear ou quando acelerar e encontre sua linha de corrida perfeita pra reduzir preciosos segundos do tempo de volta. Mano, segunda nesse carro não é uma opção. Já percebi. Não é uma opção. Tenho que fazer menos de um e oito. Não fiz ainda, não. Nossa, entrou uma pá de carro na pista. Não sei se é que eu jogo a segunda. Olha só você. Esse foi o seu tempo mais rápido pra esse segmento nessa sessão. Continue assim e certamente vamos chegar ao resultado que buscamos hoje. O problema é que agora a pista ficou cheia. Nossa senhora, olha o bicho acelerando. Rapaz, o outro aí tá com um ronco maneiro também. Um e oito. Ó, batemos... Batemos, mas batemos um pouco. Entrei. Entrei por dentro. É, o outro aqui é segundinho. É, mano. Segunda é uma opção sim, mas se eu largar um... Ó, tá melhor, tá melhor, hein. Eu saí fora da pista ali. É, mano. Essa daqui eu não sei o que vai dar, não. E é difícil ultrapassar em modelo, mano. É difícil. Ó, um e seis, um e sete. Melhorando. Esse aqui tá andando mais, hein. Vambora. Tá andando mais. Precisava de um pouco mais de curva, mano. Não tá fazendo curva, não. Eu botei muita aceleração, eu acho que muita... Não sei, mano. Não sei, não sei. Tô com o papo... Papo de gente que eu... Eu era mecânico, um carro mecânico, mas aqui... Aqui é um ajuste mais fino, né. Mais técnico. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. E pra corrida. Vamos pra corrida. Agora eu quero ver. Eu vou conseguir fazer... Se eu vou conseguir pontuar. Tô em sexta ali, eu acho. Nossa, só tem gente atrás, hein. Quantas voltas aqui isso aqui? Deve ser poucas. Deixa eu ver. Tô em sexta. Vixi, onde é que eu tô? É, eu tô em sétimo. Tá valendo. Bora. Bora pro show. Nossa senhora. Que carro lindo, mano. Bora. Agora é tudo a nada, parceiro. Tem um Mustang agora na minha frente. Aquele Civiczinho lá, mano. Tá acelerado. Ó. Que isso. O Mustang querendo passar é por cima. Você viu ali? Bora. Mano. A aceleração desse carro tá gostosa. Ó o velocestezinho, véi. Bora. Tá me atrasando. Quero... Quero bolho. Olha isso, mano. Cara sujo, véi. Me jogando eu pra fora, véi. Eu tomei penalidade. Tá de sacanagem. Foi ele que me jogou pra fora. O ruim de você ficar no meio do Bini Biola é isso. Como é que eu vou buscar esse aqui, cara, ali agora? Nossa, mano. O carro sem controle de tração ficou gostosinho demais. Que isso, mano. O cara sumiu. Mas eu acho que não é o Civic, não. Bora. Ó o acelerado. Eu não tô fazendo umas curvas legais, mano. Ó. Ó, tô buscando, eu acho. Não sei se eu tô buscando. Não sei se é ele que foi embora demais. Terceira volta. Pela última volta. Vambora. Vamo pra cima. Eu não tô fazendo as curvas que aqui a cara faz não, meu parceiro. Última volta. Eu consegui tomar a distância do pilotão. Mas eu não busquei ele não, filho. Mais uma volta. Eu vou ter que fazer um ajuste melhor nesse carro aqui, rapaziada. Vai ter que rolar um ajuste, hein? Vai ter que rolar um ajuste, hein? Ah. Olha. A vantagem que eu tinha conseguido ali... Perdi toda. Tá valendo. Eu acho que não foi o primeiro daquela outra. Eu tomei penalidade de 8... Mano. Eu consegui chegar em segundo mesmo tomando penalidade, eu acho. 1 e 6, 6, 6, 6... Muito bem. Eu fiz a melhor volta. Mas tomei a penalidade, mano. Fiz a melhor volta dos... Eu tava andando mais do que ele, mano. Não sei não, meu carro. Não tá legal. Eu preciso fazer um ajuste melhor aí. Não foi o primeiro, eu acho. Não foi aqui, cara. O outro é for Fury, eu acho. Fury 14. Deixa eu ver. Ó. É o do Honda Civic. Tá em primeiro ainda. Total de pontos. Ele ganhou 23, eu ganhei 25. Tá. Tamo em segundo ainda, mano, na classificação. E... O cara... Aqui... Mano. O cara ainda conseguiu ficar em terceiro. O cara do Honda Civic. Tá valendo. Dá pra ganhar o campeonato ainda. Só ter paciência. Dá pra ganhar o campeonato ainda. É só ter paciência. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ganhamos alguns pontos. Tá. Ganhei CP. Beleza. Acabamos de desbloquear algumas peças novas. Beleza. Obrigado. Só temos mais um evento na série. Vamos lá. Vamos. Primeiro, antes de eu ver o evento, eu quero garantir que esse carro vai ficar bom, rapaziada. Comentem aí pra gente. Quem sabe a gente pode fazer alguma bem boladinha, tá bom? É nóis, rapaziada. Fico esperando o seu comentário. Valeu. Deixa o like. Se inscreve.